E quando vamos saber se vamos ter outro irmão? Em três minutos. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Papai, tá emocionado? É uma mistura de sentimentos, sabe? Você tá grávida? Não, não sei ainda. Ah, não! Nesta sexta, cinco e quinze da tarde. Ela tem que ficar cor de rosa. Rosa? Sim. Últimas semanas de... Rosa? 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 Meu coração é teu. Amém.